olá muito obrigado por estar aqui mais uma vez olha por favor se inscreva no nosso canal curta compartilhe como é muito importante a sua participação para a gente conseguir chegar a 100 mil inscritos por favor nos ajude nessa empreitada tá bom gente vai ganhar aquela plaquinha lá de 100 mil inscritos nos ajude tá legal olha só no último vídeo nós falamos sobre como se é como se proceder numa perícia médica do nss inclusive no último ponto demos uma questão uma um ouro ele pra vocês que foi manual técnico da p dos peritos do nss ali você tem todas as dicas ali de como eles procedem dentro de uma perícia médica tá legal se você não assistiu assistir lá nesse vídeo fala o seguinte giovani meu benefício foi negado o que fazer olha só a gente vamos lá o benefício primeiro tem que ser feito o pedido administrativo junto nss liga com 35 entra no site faz o agendamento certo é depois disso eles podem negar ou conceder concedendo gente pode ter equívocos também pode não ter computado as suas contribuições direito pode não ter computado o tempo de contribuição direito tudo isso pode ser avaliado mesmo com benefício concedido mas o grande problema aqui só é as negativas aí quando o benefício é negado aí sim você tem que buscar a esfera judicial mas quando giovani por exemplo eu posso buscar o judiciário diretamente quando o nss já for manifestamente contrário ao seu pedido de benefício certo então vamos lá qual a ação que eu devo entrar olha só você vai entrar com dois tipos de ações dependendo do caso você estava em auxílio doença foi fazer perícia médica e o perito agora cancelou o seu benefício negou a prorrogação do seu auxílio doença nesse caso você tem que entrar com uma ação chamada ação de restabelecimento de benefício previdenciário agora você não estava em auxílio doença você foi lá fazer a perícia médica e o perito médico negou e o nss negou a concessão do seu auxílio doença nesse caso você vai entrar com uma ação de concessão de auxílio doença nos dois casos é tem dois pontos muito interessantes quando você judicializa a questão a primeira que o pro tem processo com seus dados em matérias de direito por exemplo se você perder a qualidade segurada eles colocam a decisão olha negado seu pedido porque você não tem mais qualidade de segurado ou você não tem tempo de contribuição suficiente ou você perdeu a carência ou o que for nesse caso a matéria de direito e aí quem vai analisar isso é uma boa fundamentação do advogado para analisar se efetivamente você teria aquele direito aquele benefício ou não a outra questão é uma matéria técnica que o juiz basicamente basicamente não totalmente ele vai fundamentar sua decisão na perícia médica judicial e aí a importância do advogado é nomear nomear não né pedir a perícia médica específica o médico específico seu ortopedista está pronto coluna ortopedista está com problema na cabeça perícia é aí depende se é psiquiatra se é psicólogo olha como é interessante e importante você é saber o disco descobrir aí definir qual é o médico específico você vai pedir a perícia médica ortopedista a a perícia médica de um neurologista então isso é muito importante tá ok e também é importante aquisitação que são as perguntas que serão feitas pelo médico que você vai mandar lá para o juiz o juiz vai pedir para o médico no dia da sua perícia médica responder também para esse período médico é judicial tem um manual de perícia médica judicial mas eu acho que é desnecessário você conhecê-lo porque basicamente que vai definir o seu direito são as quesitações ea documentação médica que você tem isso é extremamente importante uma coisa que que é muito forte no processo judicial hoje são as fotos da real situação porque muitas das vezes 99 por cento dos processos previdenciários não tem audiência raras vezes aquelas questões de pensão por morte para reconhecer ali o vínculo ali da companheira e tudo mais 99,9 cento dos processos não tem é audiência então você nunca vai ver o juiz né então nesse caso é muito importante você juntar algumas fotos algumas imagens bons exames bem bem inscritos que dê para o juiz ler porque isso também ajuda no convencimento dele mas tenha certeza o que vai fundamentar a decisão dele é a perícia médica olha espero ter ajudado foi bem rapidinho é a nossa intenção é essa é informação direta informação verdadeira e sem muita enrolação é a nossa intenção aqui se você ainda não é inscrito no nosso canal por favor se inscreva curta compartilhe e comente aí vai ser um prazer é conversar aí e que você continue aqui conosco tá bom um grande abraço e até nossos próximos vídeos tchau